Pai Eu não posso prosseguir desta maneira A vida inteira seguindo os caminhos seu Ao me mostrar o mundo cheio de bondade Da falsidade você talvez se esqueceu Pelo que disse você queria que eu Fosse mais homem do que um outro qualquer Mas como posso fazer a sua vontade Se na verdade sofro por uma mulher Pai, você foi para comigo Um grande amigo, mas eu nunca lhe contei Você um dia disse que homem não chora Porém agora lhe confesso que chorei Quando falou-me de amor e alegria Bem poderia me contar tudo o que viu Nem sei porquê me mostrou tantas belezas E das tristezas você não me previniu Peço desculpas se lhe deixo descontente Pois realmente sou igual a outro qualquer Você dizia que eu era um super-homem E na verdade choro por uma mulher E aí Obrigado.